Ah, elas são dois anjinhos. Será que elas vão ser assim quando crescerem? Bem, bastante coisa mudou, pelo visto. Ah, tô quase terminando de limpar meu quarto. Perfeito. E aí, maninha? Ei, como assim? Assim o quê? Eu acabei de limpar isso aqui. Ó, Fih. Tá bom. Lá vai. Ai, tinha que ser você. Toma essa. E essa. E mais essa também. E essa também. Pronto. Agora você pode limpar. Como assim? Você queria bagunça. E foi o que a Tina fez. Que festinha legal. Tá todo mundo se divertindo. Olha só, são nove horas. Desliga a música. Festa. Acabou. Como assim? A gente acabou de começar. É hora de dormir. Boa noite, pessoal. Até amanhã na escola. Só se for pra você. Pega esse tampão e a máscara. Agora você vai dormir e a gente vai continuar com a festinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Onde é que a gente tava? Bom dia pra mim. Ah, eu acho que vai dar tempo. Vou começar fazendo o cabelo. A maquiagem. Perfeito. Tô pronta pra mais um dia incrível. Ah, eu odeio acordar cedo. Eu perdi a hora de novo. Bem, bora resolver isso de uma vez. Ai, por que isso aqui não fica do jeito que eu quero? Ah! Ai, que nocheira. Não, vou voltar pra cama, isso sim. Um bom jeito de começar o dia é... Ver a foto do seu crush. Ai, caramba, ele tá bem ali. É a minha chance. É agora ou nunca? Hã? Oi! Qual o problema dela? Toma. Uma carta de amor? Você quer ser o meu namorado? Ô, garota, a gente não tem nada a ver. Sai daqui, meu. Ele tá dando fora na minha irmã. Escuta aqui, ô bonitão. Você magoou a minha irmã? Quê? Não. Eu vou fazer você amar ela. Quer você queira ou não. Entra no armário. Beleza. Agora é só esperar. Caramba, você mudou de ideia. Não, é que a sua irmã me... É, é, eu mudei de ideia. Nossa, eu tô tão feliz. Licença, licença. Não, chato demais. Tô fora. Hã? Ei, moça, acorda. Ai, como sempre. Que sem educação. Bravo, bravo, bravíssimo, excelente. Lindo. Bora pra um show melhor, vamos? Agora sim. Caramba, o som é muito alto. Valeu pela Coca-Cola. Toma. Ô, mina, a cola é a tua. Algum problema? Não. Oi, isso é um cigarro flutuando. Caramba, eu vou embora. É, oi. Você vai ficar! Ei, sai desse modelo. É, eu acho que ela vai ficar. Caramba, eu adoro esse tipo de loja. É bem meia boca. Olha isso. Ai, esse aqui. Ai, quanta cor vibrante. Eco. Ô, mana. Olha esse aqui. É da Hello Kitty. É legalzinha. E esse aqui? Curtinha e fofa. Não tem nada a ver comigo essa. Tá bom, eu vou levar tudo isso. Uh, muito bom. Você tem bom gosto. Você não vai levar nada? Não. Peraí. Ah, vou levar aquela ali. Ah, tem certeza? Tenho, sim. Hum, então tá bom. Pode levar o trapo rasgado. Uh, que demais. Eca. Se liga nessa. Bom, se você gosta. Tá, e é quanto? Ah, nada, nada. É de graça. Nossa, que sorte é minha. Ei, pra você não. Você tem que pagar. Ah, tá bom. Foi um prazer atender vocês. Dois mais x ao quadrado. Soma mais sete. Dois negativos fazem um positivo. Cara, mas que tédio. Ui, haha. Opa, o que é isso? Ai, como é que era a fórmula mesmo? Hum, olha as minhas botas. Ah, elas são muito lindas. Pronto. Ah, eu acho que tá tudo certo. Bom, melhor garantir, né? Tô indo. Tchau. Oh, espera. Vou pegar a lição dela. Hã? Trancado? Ah, ela já sabia. Faça você mesma, Mia. A Tina está vendo um filme com a mãe. Mas a Mia quer sair escondida pra festa. Quem tá aí? Uh-oh. Ufa. Ah, você tá aí? Vem cá, querida. Olha, essa comédia tá ótima. É, mana, será que você me ajuda? Não, você vai ficar aqui. Ah, eu te dou uma barrinha. Ah, tá bom. Hum, já sei. Ah, tô cansada. Caramba, ela pegou no sono. Hum, o que aconteceu aqui? Tina? Tina, tá tudo bem? Valeu. Tchauzinho. Nossa, eu tô tão cansada que apaguei. Não me assusta desse jeito. Puxa. Desculpa. Onde é que ela foi? Bom, deixa pra lá. E aí, Kaboomers, o que acharam do nosso vídeo? Conte pra gente aqui nos comentários. Ah, e não esqueçam de curtir e de se inscrever no Kaboom pra ver mais vídeos incríveis como esse. Fiquem ligados e até a próxima. Tchau, tchau.